Olá, este é o Reconquista no Minuto. Alguém que a gente se dirige escolha do consumidor, eu também destaque esta semana no Reconquista, contamos a história de Teresa Preta, que acaba de assumir a direcção geral do sistema de avaliação de marcas, ela que começou um percurso nas traduções e passou depois para as empresas, para o empreendedorismo. Neste jornal é também notícia, o Conselho de Oleiros, onde os idosos estão a receber mimos em casa. Falamos também dos caminhos de Malpica do Teste, tudo porque a petição promovida pela população já chegou ao Parlamento e os autores foram recebidos por vários deputados. Imagem também para o castelo da cidade de Castelo Branco. A Assembleia Municipal de Castelo Branco quer que a bandeira nacional seja hasteada no castelo e também que avance o projeto da barragem do Barbeito. Nesta edição é também notícia o padre Adelino Lourenço, que é alvo de uma homenagem em Idanha, a Nova, paróquia onde chegou há 50 anos.